E aí galera, beleza? Aqui é o nosso canal Pipa Ajude-me. Nesse vídeo a gente vai ver finalmente a segunda parte dessa série, como fazer web scraping observando a rede. Muitas pessoas me pediram fazer o segundo vídeo, estava um pouquinho com preguiça, um monte de coisa para fazer, mas agora finalmente eu tive um pouquinho de tempo. Eu percebi que muita gente estava com muitos problemas de resolver isso. Teve várias mensagens do nosso grupo de Discord, um monte de comentários, ah, não consigo tirar esse lixo aqui atrás, essas coisas. Como vocês estão vendo aqui, bem simples fazer isso, demorei agora 15 minutos para fazer isso, nem 10 linhas de Python, mais ou menos 10 linhas de Python a gente vai escrever. Gente, vocês têm que pensar assim, como os dados entram no site. Então o patch 365, eles sabem como fazer o parsing desses dados, isso não pode ser difícil, ok? Então sempre tem que ter um jeito, muita gente tentou como regex, pelo amor de Deus gente, não fazem isso, pelo amor de Deus. Você pode fazer regex quando, sei lá, você baixa, sei lá, um poema do Machado de Assis, quando tem lá pequenos erros lá, sei lá, no meio aqui, porque você usa o regex errado aí, tudo bem. Se você usa aqui o regex errado, vai perder dinheiro, entendeu? Não faz isso não, isso é uma boa ideia. Se você ainda não tiver assistido a primeira parte, assiste, ok? É bem simples, muito simples, mas presta atenção quando você assiste, porque já várias pessoas no meu grupo não instalaram o certificado corretamente. Ah, não está funcionando, está falando de site inseguro. Aí, se eu não instale direito, não vai funcionar. Então tem que prestar atenção nisso, nessa parte. Faz exatamente como eu faço, isso não vai dar certo. Olha, galera, vai ser uma continuação perfeita da última aula. A única coisa é que a gente vai adicionar isso aqui, ok? O comando fica igualzinho. Só vamos adicionar isso aqui, bora. A próxima coisa que você vai fazer é baixar o Wireshark. Eu nem vou mostrar isso agora, porque tenho certeza que todo mundo tem isso instalado. Porque você começa com o Ratscrapin, a primeira coisa que você faz é o Wireshark. E depois você fica desembordado, você não consegue ler nada, porque está tudo criptografado. Mas a gente aqui, nosso PolarProx vai resolver isso. Então você baixa e instale, ok? Eu não vou mostrar isso agora. Geralmente é monstro, mas esse não. Todo mundo já tem instalado, a instalação é muito fácil. Beleza, próximo passo, você vai deixar o servidor rodar, né? PolarProx no fundo. Você vai abrir aqui uma nova janela, você vai colocar isso aqui, certo? Beleza. E como vocês já podem ver aqui, os dados já entram de maneira bem mais agradável. Aqui a gente fez aqui com Hackstamp. Olha aí. Está entrando rapidinho os dados. A única coisa que a gente precisa agora fazer é fazer um parsing dos dados em Python. E pronto. Olha aqui. Eu dei uma olhada aqui por 15 minutos. Nem isso. 5 minutos, ok? Porque a ideia é sempre que você precisa encontrar características que todos os pacotes têm. A primeira coisa que eu percebi, todos os pacotes que têm informações, terminam em pelo menos... Essa barrinha aqui, não sei como falar um pouquinho. Sei lá. Barra reta, sei lá. Muitas vezes também tem ainda uma coisa dessa. Aqui a gente está vendo aqui tem duas. Muitos também começam com o V ou a Li, se não me engano. Aqui, esse aqui já, né? Aqui tem uma abobrinha, tem outra coisa. Mas agora... Mas agora está bem separadinho, né? Em blocos de TCP. Tem uma coisa, está vendo? Isso aqui. Esse aqui é header, com certeza. O header também sempre tem isso aqui. É na mesma posição em todos os pacotes. Também outra coisa para reconhecer. Porque provavelmente você não somente vai fazer passing nesse site aqui. Sua tarefa é sempre encontrar as simulâncias que os pacotes que você quer têm. E aqui, principalmente isso. Principalmente isso. Também, geralmente tem o V ou a Li ou o Tu ou o Odd. Obviamente também tem lá dentro, né? E agora vamos fazer isso rapidinho em Python. Para você ver como funciona. E depois você pode fazer até um filtro mais limpo que eu. Nessa aula aqui, eu vou fazer o passing básico. Ok? Para vocês entenderem como funciona. Se vocês quiserem, se querem um comentário. Aí eu também posso fazer um vídeo sobre como fazer o passing com Numpy. A gente vai usar essas informações para fazer o passing. Mas na verdade seria bem melhor usar esse aqui do lado. Mas para esse aqui do lado, Numpy é bem mais adequado. Vamos começar com isso aqui. Mas por quê? Olha. Motivo bem simples. Estou vendo aqui dois pontos. Ele está colocando isso porque tem caracteres que não podem ser impressos. Deve ser, peraí, set. Esse aqui. Esse aqui é set C, não é? Esse aqui vocês podem ver. Set C. É muito, parece muito complicado, mas não é nada difícil como Numpy. Porque como Numpy você sempre pode mudar a visualização. E aqui, por exemplo, 08 não pode ser impresso. Um caráter que não pode ser impresso. Mas por que é tão importante? Porque eu tenho certeza que você pode aqui separar melhor em partes. Olha aqui. 8, 0, 15. Esse aqui. Então eles dividem pelo jeito como 8, 0, 15. Se não me engano, a gente também já percebeu isso em outro vídeo. Que realmente desse jeito. E também tem outras separações, né? Gente, para de soltar. Fazendo aqui essas webscraping. Se você quiser fazer barulho bem profissional, Você entra lá no WebSocket e lê a documentação. Você vai descobrir tudo como esses pacotes são separados. Aqui em cima, com certeza, Também tem uma enumeração. Vocês também podem descobrir isso. Hoje a gente não vai fazer isso. Mas como não, pai, a gente pode fazer depois. Vai ser bem mais simples. Aqui tem uma enumeração. Não parece, mas resta decimal. Te garanto, lá tem uma enumeração lá dentro. No lugar, tem. Então você sabe qual é esse pacote se você precisa juntar. No final das contas. Vamos fazer hoje a coisa simples. Esse aqui do lado. Você já provavelmente também vai já prestar. Pra praticamente qualquer coisa que você quer fazer. Então bora lá, vamos pra Python. Beleza. A coisa legal é que a gente vai pensar em, sei lá, nada. A única coisa que a gente precisa hoje é subprocess. É dentro de Python. Também já fiz um vídeo. É um dos motivos por que eu adoro Python. Porque essa process é uma maravilha. De interagir com outros processos. Eu acho que é uma das bibliotecas que eu sei melhor de Python. Tem umas coisas que ainda estou fraco. Só que, por exemplo, não estou muito forte. Mas essa process é sempre bastante coisa. Hoje vamos aprender umas coisas legais. Beleza. Isso vamos deixar perto. Ok? P365. Que a gente vai fechar. Esse aqui. É Ctrl C simplesmente. Beleza. Então já vamos começar com uma função. Deixa eu estar tarde aqui. Esse aqui vamos usar. Eu vou explicar aqui. Linha a linha. Beleza. Aqui a gente já define uma função. Se você quiser, você pode personalizar um pouquinho. Pode colocar aqui uns argumentos como caminho. E todos os outros argumentos. Mas eu estava com preguiça agora de deixar esse desse jeito. Pronto. Agora é importante. Essa é a parte importante. Já demorei pra caramba pra descobrir isso. Essa process é muito importante. Mas é muito importante. Eu uso isso praticamente todos os dias. Que eu vou explicar agora. Pra qualquer bot que eu faço com ADB, sei lá. Ok. O problema é o problema com o subprocess. O problema é o seguinte. O problema é o seguinte. O problema é o seguinte. Você tem três pipes, né? Praticamente todo o sistema operacional. Standard in, standard out, standard error. Ok? Pra mandar dados pra o subprocess. Pra receber dados. Pra receber os erros. Correto? Ok. Ok. Agora, quando eu comecei com o pai, meu problema é... Meu problema foi como eu posso ler na tela e capturar ao mesmo tempo. Eu demorei pra caramba pra resolver isso. Pra caramba. Eu acho que tem vídeo sobre subprocess. Depois você assiste. Também vou explicar agora um pouquinho aqui. Você tem, frequentemente, o grande problema de deadlocks. Deadlock é mais ou menos assim. Imagina assim. Esse aqui é um deadlock. Ok? Você tem quatro carros. Um cruzamento. E cada um desses carros agora está esperando pra outro ir. E nada está acontecendo. Esse é um deadlock. Ok? Isso acontece aqui, frequentemente. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, quando eu não preciso mandar dados pra processo. Ou receber erros, eu já desligo com dev null aqui. Como você conhece como de Linux, né? A única coisa que eu preciso, é receber agora os dados verdadeiros. Então, eu coloco aqui só um standard out. Se você precisa dos três, como por exemplo... No módulo useful adb. Então, automação de comadb. Aí você tem que jogar threads. Se não, você vai... Se você nem vai demorar dez segundos, você vai ter um deadlock. Beleza. E agora vem uma coisa mais genial em Python. A gente cria esse processo. Ele vai estar aberto no fundo, certo? Esse processo rodando lá. E vamos capturar os dados. E esse, como se faz? Você dá um nome. Ok? Standard out, como a gente tem aqui. Read line. E esse quer dizer... A gente vai fazer um iter, iterativo, né? Disso aí. E a gente vai ler até a gente encontrar isso aqui. Isso quer dizer final. Não tem mais. O processo morreu, terminou, sei lá o quê. Ok? Aí ele vai parar. Pode ficar tranquilo. Sempre funciona. Não parece, não parece, mas... Quando eu não tenho nada numa linha. Relaxa. Sempre tem uma coisa. New line. Ok? Mas quando tem isso, é final da história. E agora a gente vai colocar o maravilhoso yield em Python. Quando eu comecei a aprender Python, eu não conhecia... Obviamente eu não conhecia todas essas coisas. Yield. Decorators. List Comprehension. Lambda. Eu odiava no começo. Tudo faz. Por que usa isso? Pelo amor de Deus. Faz aqui como você. Um loop. Pronto. Acabou. Não. Tem que ser a compreensão de lista. Hoje eu adoro tudo. Esses são... Geniais. Tudo que eu odiava é genial. Hoje em dia eu amo. Por que vai fazer isso? Ele vai retornar essas coisas como Generator. Mas ele vai ficar ainda dentro da função. Porque a gente tem que analisar o bagulho em tempo real. Certo? E não tipo 15 minutos depois. Então ele vai fazer aqui um loop. E ele sempre vai... Ah. Fazer isso. E geralmente coloca isso aqui. Keyboard Underup. Aperta o controle C. E ele sai sem bugar. Ele já fecha tudo bonitinho aqui. O processo é tchau. Ok? Isso geralmente coloca. Então é muito importante agora. Se você fizer isso aqui agora. Isso não vai fazer nada. Ok? Isso vai só gerar um Generator. Mas ele nem vai começar ainda. Ok? Para fazer alguma coisa como isso. Você tem que realmente... Pode fazer um loop. Loop, por exemplo. For Captured Line. In... Olha aqui. Print. Isso. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma testada. Está saindo tudo. Está vendo aqui. Perfeito. Tudo que a gente precisa. Olha. Control C. Agora ele bugou. Ele realmente não mostra isso. Porque... Quando eu aperto aqui. E ele quebra. Meu dedo ainda está apertando. Quando ele está aqui. Aí ele buga. Aí ele mostra erro. Faço geralmente assim. Se você quiser. Import Time. Fazer. Geralmente você tem que evitar. Try Except. Só try Except puro. Mas aqui é a única coisa. A única situação que realmente faz muito sentido de usar. Porque agora... Agora ele vai bloquear qualquer exception. Ok? Mesmo se eu fico com o meu dedo apertando aqui. Ele não deveria bugar. A não ser que eu fique apertando mais de um segundo. Beleza. Então isso já está funcionando. Ok? Vamos dar uma olhada então. O que a gente precisa. Na verdade é bem simples. Coisa boa aqui. Um novo bloco. TCP. TCP. É sempre separado. O que é um new line. Um Windows. Se você estiver fazendo isso agora em Linux. O Microsoft vai só ter um N aqui. Certo? Então plano aqui. A gente vai verificar. se tem aqui uma linha só com new line. A gente sabe que é esse começo do novo bloco. A partir daí. Vamos colecionar as linhas. E vamos colecionar as linhas. Certo? Quando tiver. Quando tiver. A próxima linha. E tiver só new line. A gente vai para a linha anterior da lista que a gente salvou. E vamos verificar. Depois de um strip. Se termina com esses dois caracteres. Ou um caracter. Se você quiser. Porque a gente viu. Acho que uma exceção. É uma exceção. Esses. Pacotes. Depois você pode analisar melhor. Ou como eu já falei. NumPy. Direto. Se eu fizesse isso para mim. Para tipo. Apostar em jogos. Que não fazia. Mas. Se eu fizesse. Eu faria com NumPy. Com certeza. Primeiro é mais rápido. É mais seguro aqui. Para não. Mas olha. Está bem. Bem bonitinho. Divertido. Aqui. A gente tem ainda esses. 0815 aqui. Olha aqui. Está vendo? Aqui dá para ver. Bem bonitinho aqui. Aqui. Isso aqui. 0815. Beleza. Vamos dar uma olhada. Como a gente vai fazer isso. Bora. Deixa eu pensar. Vamos lá. Line. Isso. Beleza. Deixa eu pensar. Agora. Como a gente faz aqui. Na primeira rodada. E a gente coloca já. Um dummy aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Só a gente vai fazer. Outra lista. Com. Good lines. Boas linhas. Nas coisas que a gente quer. As outras vamos descartar. Beleza. Ok. Então a primeira verificação. Que a gente tem que fazer. Se a linha está vazio. Ok. Então. Esse aqui. Captured line. Vamos lá. Captured line. Agora. Para não precisar testar isso. Sabe. Que o R, N ou depois Linux, N ou sei lá o que. A gente vai fazer aqui sim. Se não. Inclusive. Eu sempre tento. Fica mais tempo possível. Trabalhando com bytes. No com strings. Mais rápido. Aí. Depois no final. Quando eu sei. Eu quero. Esses são meus resultados. Que eu quero. Aí. Eu transformo. Um strings. Mais rápido assim. Bem mais rápido. Um bytes. Beleza. Agora. Mais importante. Espera aí. Captured lines. Bom. A gente colocou um dummy. Mas mesmo assim. Vamos colocar uma verificação. Porque depois a gente vai limpar. Ent. Bom. Então. Precisa ter uma coisa dentro. Isso quer dizer. Precisa ter uma coisa dentro. E a última linha. Que a gente acabou de ver. Não pode ter nada. Agora vamos para a última linha. Que a gente capturou. Porque aqui a gente vai fazer um append. E vamos verificar. Se a última linha. Terminou com ponto vírgula. E barra. Ou só barra. Como você quiser. Depois você vê isso. Como você gosta melhor. Provavelmente só barra. Mas tudo bem. Então vamos lá. If. Captured lines. Menos um. Ring. Não. End. Ends with. Isso. Cuidado bytes. Ends with. Porto vírgula barra. O que a gente vai querer fazer. A gente vai querer. Imprimir tudo. Certo. Vamos fazer esse primeiro aqui. Então vamos lá. For. Good. Captured. Line. End. Captured lines. Print. Não dá pra. Vamos ver. Que vem aqui. Isso vamos desativar. Por enquanto. Beleza. Vamos ver se presta. Preciso mexer um pouquinho no site. Não presta nada. Ah eu sei porque. A gente já esqueceu o strip. Com certeza. A gente não sei. Mas eu acho. Aqui. Porque ele termina com RN aqui no Windows. É. Mac ou Linux com N. Não tem não. Não tem nada. Não tem nada pra gente. Então é que uma coisa ainda tá errada. Ah eu esqueci o pend. Preciso obviamente anexar. Não vai dar certo. Só tem uma linha vazia lá. Isso não vai dar certo. Beleza. Então. Peraí. Ok. Vamos pensar. Se a linha atual. Não tiver nada. Então a gente sabe. A gente tá no novo bloco. Mas pra gente agora imprimir a coisa. A gente também precisa ter certeza. Que tem lá uma coisa dentro. Então vamos tirar isso. Acho que é melhor. Só. Precisa ter uma coisa dentro lá. Se tiver uma coisa lá dentro. A gente vai testar. Se o último elemento dessa lista. Tá terminando desse jeito. Depois de fazer um strip. Se for. Vamos imprimir. Agora se não for o caso. Se não for o caso. A gente vai. Isso. Anexar. Ok. Testar de novo. Agora foi. Agora tem outro problema. Olha aqui. Ele vai encher agora. E é cada vez maior. Ok. Vamos resolver isso. Então. Depois de imprimir. Depois de imprimir tudo. A gente vai limpar. Essa lista. Isso. Essa lista aqui. Então. Esse vai. A gente vai imprimir tudo. Certo. E quando tiver. Tudo na tela. Vamos aqui fazer um clear. Outra dica. Quando você faz isso. Você define a lista lá fora. Faz um clear. Fica mais rápido o seu código. Porque ele reserva memória. Ele não solta mais a memória que ele reservou. Eu acho pelo menos. Eu sei. Na verdade eu sei. Mas eu não sei se é para qualquer quantidade de itens. Mas esse vai fazer o seu código mais rápido. Usa sempre a mesma lista. Beleza. Então vamos fazer de novo. Ok. Tá bem melhor. Muito bem. Daqui começando. Se tá certo. Isso agora. Parece que ele é uma só. Mas tá certo. Eu acho pelo menos. Controlecer. Porque ele ainda está fazendo isso aqui. Quebra-se interrupção. Quebra-se interrupção. Não tem problema. Mas do que. Ah. Ele ainda não quer pegar aqui. Ok. Ele precisa de novo. Coloca o quebra-se interrupção aqui. Assim. Right. Quebra-se interrupção. Quebra-se interrupção. Quebra-se interrupção. Quebra-se interrupção. Quebra-se interrupção. Quebra-se interrupção. Já vamos fazer. Vamos fazer. Uma pequena formatação aqui. Olha. A gente vai fazer aqui um strip. Tira isso aqui. E esses são. Dezesseis. Dezesseis caracteres. Dezesseis caracteres. Então vamos. Vamos deixar. Vamos deixar um pouquinho mais pontinho aqui. Então a gente vai fazer um print. A gente vai fazer. Para ficar um pouquinho mais rápido. Vamos fazer um strip. Se você quiser. Se você quiser. Se você quiser. Acelerar Python. Também tem meus novos vídeos. Como. Como eu junto. Zig. Ziglang. Com Python. Incrível essa linguagem. Muito rápido. E agora a gente vai fazer um strip. E a gente vai pegar. Desses seis. Desses seis últimos. Vamos fazer um decode agora. Agora a gente pode. Porque. Esses dados não queremos jogar fora. Eu acho pelo menos. Vamos dar uma olhada. Perfeito. Está muito bem já. Ok. Só agora você pode aqui. Tirar. Olha aqui. A gente viu aqui. Praticamente todos os pacotes tem isso aqui. Na com Nampa. A gente também vai descobrir depois. Mais facilmente. A enumeração. Também pode usar. Scap. Cuidado no scrape. Scap. Ok. Para fazer passing de pacote TCP. Também funciona. Peraí. Vamos fazer uma coisa mais simples aqui. Aqui ó. Pode brincar um pouquinho. Vamos colocar aqui. Ent. Vamos colocar assim. E. Lá quando a gente tiver acabado. Vamos fazer mais um print. Sem nada. Pronto. Não dá. Aí. Deixa eu mexer um pouquinho no site. Não. E esse aqui vamos depois analisar com Nampa. Porque obviamente você está vendo aqui. Esse não é mais bagunça. Aqui tem uma estrutura clara. Entendeu? Eu fiz aqui para. Eu já fiz umas formatações. Não. Você viu na introdução. Está um pouquinho mais bonito. Eu já tirei umas coisas. Mas acho que. Chega agora. Vamos ver. Aula 15, 20 minutos. Mais ou menos. E na aula de. E depois com Nampa. A gente vai fazer mais. Porque Nampa é bem mais poderoso para você fazer só. Mas você já pode brincar um pouquinho. Agora realmente não é difícil. E depois se você quiser fazer análise de dados. E também já uma limpeza. Que eu também já mostrei. Você pode assistir esse vídeo. Porque eu uso praticamente os mesmos dados. Que a gente obteve hoje. Agora começar a raspar. A gente observar a rede. E a formatação. Praticamente vai ser igual. Se você assiste esse vídeo. Com seus novos dados. Os também já pode deixar tudo tão bonitinho aqui. Beleza então. Muito obrigado por assistir essa aula. Espero que tenha gostado. Escreve um comentário. A gente vai ver na próxima aula. Provavelmente vou fazer logo. Análise com Nampa. Porque é rapidinho. Eu amo Nampa. Assiste os novos vídeos. Que eu fiz Nampa com o Zik. Muito rápido. Muito louco. E... Já vamos usar isso na próxima aula. É uma boa ideia. Até né. Tchau tchau.